Em termos automobilísticos, ficou famosa pelo circuito de Garda, mas especialmente pelas míticas mil milhas, nome que ainda hoje recebe os concorrentes do Campeonato Europeu de Rallys, que aqui inicia o seu calendário para 2006. Na imagem temos Renato Travalha e Lourenço Granai, que não foram felizes nesta prova, ficando pelo caminho logo no início, quando o Mitsubishi Lancer Evo 9 saiu mais largo de uma curva. Jean Domenico Basso e Miqui Adota, num Fiat Punto S2000 preparado na Aba, também não tiveram a sorte pelo seu lado, reentrando na prova através da regra Super Rally. Sempre a tentar adaptar-se às reações do novo Fiat Grande Punto, Basso apenas conseguiu bons resultados no fim, ao ganhar o penúltimo troço e cento-segundo no último. Ao terminar do nono posto, Henrique Garcia e Jordi Costa levaram o 206 inscrito pela Peugeot Sport Espanha à vitória entre os S1000 e 60. Resolvida em 17 classificativas, divididas em duas etapas, o Rally viu dois troços serem anulados. No final da primeira etapa, Fabrizio Rataglia e Flávio Zanella ocupavam já o quinto posto com o Mitsubishi inscrito pela Rally Art Itália, mantendo essa posição até a final, apesar de terem feito um peão na 15ª classificativa. Andrea Dallavilla e Daniel Vernuccio, no Mitsubishi da Rally Project, terminaram no quarto posto. A equipa mostrou-se satisfeita com o carro, sem problemas para resolver, mesmo com a chuva forte que caiu por alturas do quinto troço. Segundo os classificados ao fim da etapa inicial, Dallavilla e Vernuccio tiveram um motor menos colaborante na 2ª etapa, terminando na 4ª posição. Lugar no pódio para Sandro Sotili e Marco Nari, que tal como Dallavilla e Vernuccio venceram um dos troços. A equipa montou no Mitsubishi Lancer o conjunto de travagem retirado ao carro de Franco Cunico, que tinha desistido com problemas de alimentação logo no início. O Soario Empresa STI, inscrito pela Gas Racing, foi levado ao 2º lugar final por Luca Cantamessa e Pierre Carlo Campolongo. A festejar o 41º aniversário, Paolo Andreucci teve uma excelente prenda, a vitória, como já tinha obtido há 6 anos. Paolo Lugiana e Andreucci dominaram desde o início, apesar de um pinho reventado no quarto troço, mas chegando ao fim da 1ª etapa já com mais de um minuto de vantagem sobre a equipa mais próxima. Curioso conseguir observar simultaneamente por dentro e no exterior. E aqui vão os Andreucci a caminho da vitória na Brescia, para pompa e circunstância no palanque final. Para o Fiat Avar.S2000 da N Tecnologia foi a vitória da 1ª prova do ano no Campeonato Europeu, que prossegue o Rally Fiat de 12 a 14 de Maio na Turquia.